Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos. Bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva aqui no canal. Vamos aqui então começar nossa aula sobre candlesticks. Faltam seis aulas, com essa que eu estou fazendo vai faltar cinco para a gente terminar o curso completo aqui no YouTube. Avançadíssimo sobre candlesticks. Vamos aqui falar do padrão de continuação. Linhas brancas lado a lado de baixo, ou bearish side by side white lines. Padrão de continuação. Lembrando, antes da gente começar aqui, quem quer fazer o meu curso, meu treinamento e aprender uma estratégia que funcione, ou entrar para o grupo secreto de sinais onde eu uso essa estratégia que funciona e você basta seguir os sinais e lucrar, entre em contato comigo, links na descrição, tanto análise fundamentalista quanto análise, quanto operações de trading em vários mercados. Basta entrar em contato então para contratar estes serviços. Olha, com relação aos padrões de candles, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que os candlesticks, eles não funcionam isoladamente. Gente, não importa se acontecer um candle, não importa o volume que tenha de negociações dentro desse padrão de candlestick, ele não pode operar somente isoladamente, somente por meio dos candlesticks. É preciso, além disso, ferramentas adicionais para você calcular o contexto do mercado. Então, um padrão de continuação de baixa, o que ele vai fazer? Ele vai promover um aumento de queda, no caso, ele está em queda, o preço está em queda, a onda é uma onda de queda, e ocorre o padrão de continuação de baixa, nessa onda de baixa. Nesse padrão de candle de baixa, ele vai ocorrer, ele vai ser antecipado por uma onda de baixa, e no meio dela, no início dela, na realidade, ocorrerá esse padrão de continuação. Então, ele indica que a continuação da queda sucederá. Vai estender a queda. Ele indica quando ele ocorre esse padrão de continuação, bearish side by side white lines, que aqui não é um fundo. Esse fundo vai se estender mais. Pode até ser uma formação de fundo aqui, mas ele tende a se estender mais. Porém, esse padrão de continuação, ele também servirá para validar novas ondas de baixa. Então, você tem aqui uma tendência de baixa que começou aqui, e aqui o contexto indica que vai continuar essa tendência de baixa. O padrão, linhas brancas lado a lado de baixo, ocorre aqui, e daí mais ondas de baixa sucederão, porque o contexto indicava que ocorreria, e o padrão de continuação, ele serviu para autenticar essa probabilidade de que a tendência continuaria, e ele ajudou na força para que essa tendência continuasse. Então, os padrões de continuação vão servir para aumentar o tamanho da onda de baixa que está sucedendo, padrões de continuação de baixa, no caso, e também servirão para a continuação de uma tendência de baixa, ou se é uma correção forte, está em uma tendência de alta, uma correção forte. E daí, o padrão de continuação de baixa ocorre aqui, e o suporte está lá embaixo, e o contexto indica que vai lá para baixo. Então, ele autentica essa probabilidade, gerando ou ajudando a gerar mais ondas de baixa, pela psicologia apresentada por esse padrão quando ele ocorre. Então, vamos aqui para... Você precisa de uma estratégia, então eu tenho a minha estratégia, tenho o meu curso para você aprender a minha estratégia, e vai determinar o contexto do mercado. Os candlesticks sempre vão vir depois. Por que eu ensino avançadamente sobre candlesticks? Exatamente porque você não pode operar eles isoladamente. Esses conhecimentos que eu passo aqui no YouTube e no meu site, vai ajudar você a criar uma estratégia, mas mesmo assim é muito difícil você comprovar uma estratégia. A maioria vai falhar miseravelmente. Isso quase aconteceu comigo, mas eu sobrevivi. Estou aí usando o meu método há mais de 16 anos, e não mudo porque ele funciona. Depois que você descobre um método que funciona, você não muda mais, ou apenas faz ajustes nele para corrigir alguns erros, tá? Então, vamos aqui à descrição e psicologia do padrão, que ocorre. Primeiro, a gente tem aqui uma onda de baixa. Então, vamos aqui diferenciar onda de alta e baixa. Onda de alta ocorrerá quando eu tenho um candle, e o segundo candle faz nova máxima em relação ao candle anterior, sem romper a mínima do candle anterior. Basicamente, é isso. Então, tem o máximo e o mínimo aqui, rompeu a máxima, você tem que romper a mínima do candle anterior. Dois candles, isso aqui é uma onda de alta. Onda de baixa ocorrerá o contrário, né? Você tem um candle, um candle, e o segundo candle faz nova mínima em relação ao candle anterior, sem romper a máxima do candle anterior. Então, a máxima está aqui, e o segundo candle não rompe essa máxima. Então, nova mínima sem romper a máxima do candle anterior, onda de baixo. Então, uma onda de baixo praticamente é isso. A gente tem aqui, onda de alta em amarelo, onda de baixo. Se estender na onda de baixa, ela começa com esses dois candles, a onda de alta começa com esses dois candles, e elas podem se estender, obviamente, para novos candles que fazem novas máximas, para a onda de alta, novos candles que fazem novas mínimas em relação à onda de baixo. Aqui começa outra onda de alta, aliás, perdão, aqui, né? Começou uma outra onda de alta, conforme essa regra. O padrão, linhas brancas lado a lado de baixo, sucederá após o... quando confirmar o início de uma onda de baixo, ele já pode começar no início. Pode ser que se estenda mais, né? Mas dificilmente ele vai ocorrer no final, em um topo, porque ele indica justamente que não é um topo, um... perdão, não vai ocorrer num fundo. Ele indica justamente que não é um fundo. Então, o que acontece? Durante o início da onda de baixo, ocorre um marobozu. Então, um marobozu negativo, ele indica o quê? Força vendedora extrema para culminar em aumento da onda de baixa, ou força vendedora extrema para continuar a queda. O marobozu, se ele está numa onda de baixa, ele ocorrerá. Daí tem o marobozu negativo. E um detalhe também, né? O mínimo para fazer um retângulo, por exemplo, aqui eu tenho um quadrado. Aqui eu tenho um quadrado, aqui, né? Melhor aqui. Quadrado. O mínimo para fazer um retângulo, né? Seria um marobozu, só que o dobro, né? Duas vezes o mínimo para fazer o retângulo. Isso aqui é o mínimo para fazer o retângulo, mais ou menos. O dobro disso é o marobozu. A gente tem o negativo, a gente tem o positivo, tá? O mínimo para fazer um retângulo do ponto de vista vertical aqui, né? Nesse formato vertical. Seria o marobozu negativo e positivo. O marobozu indica a força para continuar a onda de baixa, né? Força, no caso, se é o marobozu de baixa. Vou colocar aqui o marobozu de alta também, porque a gente vai usar ele aqui também no padrão. Força para continuar a onda de alta. No caso de um suporte, o marobozu de baixa indica, de queda, né? Ele indica enfraquecimento desse suporte, aniquilação desse suporte, dependendo do caso. Se ele ocorre numa resistência, ele indica e fortalece a resistência para que o preço caia mais. Aqui, ao contrário, se a gente tem uma resistência, ocorre um marobozu positivo, então ele indica, é um padrão de alta para subir mais, então ele indica que a resistência está enfraquecida. Se ele ocorre em um suporte, um marobozu positivo, ele denota pressão comprador extrema, fortalecimento do suporte para que o preço bombe para cima. Então, o marobozu praticamente se caracteriza por isso. E o padrão, linhas brancas, lado a lado de baixo, se caracteriza por três marobosus. O negativo, então, quer dizer, a gente tem uma pressão vendedora extrema para continuar a queda. Então, existe o gap, né? Ou seja, gap é o quê? Tanto a abertura e o fechamento, não se tocam em relação aos candles, ou seja, a abertura e fechamento do candle negativo não se toca com a abertura e fechamento do candle positivo. É um gap de baixo, porque foi para baixo, não foi para cima, foi para baixo, gap de baixo. E ele é um gap total porque as sombras, os valores mínimos e máximos do primeiro candle não se tocam nem nos valores mínimos e máximos do candle segundo. Ou as sombras do primeiro candle vermelho não toca nas sombras do candle positivo. Assim como os corpos também não se tocam. Então, os corpos não se tocam e as sombras não se tocam, gap total. Os corpos dos candlesticks não se tocam, mas as sombras se tocam, se tivesse uma sombrinha aqui que tocasse, né? Vou até dar uma aumentada aqui para ver. Deixa eu ver. se as sombras se tocassem aqui, teríamos então um gap de corpo. Só os corpos que não se tocam. Mas o gap aqui é total. Então, o padrão linhas brancas lado a lado de baixo tem que ser por gaps totais. Por gap total, né? Então, é isso que acontece. Ou seja, a gente tem esse gap. Só que esse gap, além dele ter essa característica de formar esse gap total, então se você tem um candle de baixa, ocorre um gap, né? Ele indica, aqui está, ocorreu o gap, por exemplo, ele indica a força vendedor extrema porque daqui desse fechamento pulou para cá e desabou. Né? Só que é o seguinte, a descrição por trás da formação desse padrão e a psicologia durante a descrição denota a seguinte situação para que você entenda porque ele é um padrão de continuação. Você tem aqui o marobosu, né? O candle de baixo tem o marobosu indicando que vai cair mais pela própria característica psicológica do marobosu. Tem o gap, só que o gap ele é aqui, ó. E daqui ele pula lá para baixo e daí a pressão vendedora não tem tanta força porque houve um desmantelamento, houve uma distância muito grande desse ponto para cá. Então, fica sobrevendido e o mercado comprador, então, ele sustenta uma tentativa aqui de bombar, mas daí ele não fecha o gap. Então, houve o gap e não fechou o gap. caracterizando, portanto, a pressão compradora forte, está quase que tentando fechar o gap, mas não conseguiu. Houve um maroboso positivo, que é um candle de força compradora extrema, para fazer aqueles movimentos de alta que eu expliquei por trás da psicologia do maroboso positivo, mas ele não fecha o gap. Então, a gente tem a onda de baixo, a gente tem o gap mais. entre esses dois candles, o que caracteriza nesses dois candles? Temos um certo empate. Eu tenho um maroboso de baixo, que indica pressão vendedora extrema para que o preço caia, e o preço de fato caiu, mas eu tenho em contrapartida um maroboso positivo, que indica pressão comprador extrema para o preço subir, e tenho esse gap aqui no meio. Tenho, de uma certa forma, um empate aqui, nesses dois candles. por isso que eu não posso julgar que o mercado vai bombar para cima porque fez esse candle aqui, que seria uma... Esses dois candles aqui caracterizaria a linha de contenção de alta. Você tem lá a queda, você tem o gap, e o candle maroboso, linha de contenção de alta para bombar. Então, eu julgaria, mas vai depender do contexto também, que seria uma linha de contenção de alta. Mas se o contexto disser que essa linha de contenção de alta não é favorável, então, ela não será válida para a gente usar. O terceiro candle, daqui, ele pula aqui para baixo, ele faz um gap temporário, daqui, do fechamento, fez o gap para abrir aqui, e daí ele recupera de novo toda a queda que fez e fecha positivo, mais um marobosu. Nossa, então, eu tenho esse marobosu. Dois marobosus, Leandro, então, segundo a psicologia do marobosu, vai bombar para cima. Só que, dentro de um contexto de tendência de baixa, isso caracteriza a fraqueza do marobosu, por quê? Porque, por esse primeiro marobosu, o preço, ele já deveria, se tivesse força comprador extrema, tentar subir um pouco. E na descrição que é que você entende a fraqueza da pressão compradora, você vê que teve o gap lá da abertura, o gap veio para cá. Daqui da abertura, ele veio para cá, depois é que ele fechou com marobosu positivo de novo. só que nós vemos que houve uma falha do primeiro marobosu que fez o preço ir lá embaixo. E houve uma segunda falha do segundo marobosu que não fechou o gap. Então esse gap se manteve e a estrutura do padrão marobosu negativo tem uma força vendedora extrema que está de certa maneira intacta defendida ou pleiteada nessa força por esse gap de baixa que também é um padrão baixista e está intacto em relação aos dois marobosu marobosu que não fecharam o gap e além de não fechar o gap ele possui ali além de não fechar o gap ele possui ainda essa falha de os dois marobosu no caso de fechar no mesmo nível o fechamento dele é no mesmo nível né a abertura aqui também foi no mesmo nível se fosse uma abertura aqui mais para baixo ele é mais forte ainda o padrão de falha dos dois marobosus mas o que caracteriza a pressão vendedora se sustenta e quem venceu entre os marobosus foi o negativo é esse gap intacto e esse marobosu aqui anterior ao gap se fechasse o gap né fez o gap marobosu positivo abriu lá embaixo subiu e o segundo marobosu opa fechou o gap daí a gente tem descaracterizado padrão de continuação de baixa mas como o gap ficou intacto então o marobosu negativo mais o gap intacto é mais forte e por isso a continuação de baixa tende a suceder o mercado cair mais tá então essa é a psicologia por trás desse padrão e descrições como essa que eu acabei de fazer e a psicologia associada a cada passo dessa descrição desse comportamento do preço antes da formação do fechamento do padrão permitirá que você quando estiver analisando os candlesticks identifique padrões diferentes desse aliás é o mesmo padrão uma variável nova né novo padrão é o mesmo padrão ou padrão similar com a mesma característica mesma equivalência psicológica de força porém ele possui uma ele possui uma diferença na sua descrição no seu comportamento mas aliás ele se comporta perdão ele se comporta de maneira similar o comportamento dele é similar mas o fechamento do padrão é diferente né então posso ter aqui o marubozu negativo esse marubozu tem uma sombra um pouco superior aqui grande o que dá até mais força vendedora para ele porque a sombra superior sabemos que é um padrão que agrega força vendedora dependendo do contexto daí aparece aqui os dois marubozu ou a gente tem os dois marubozu aqui o segundo ele é um pouquinho menor fica até mais forte o padrão porque nem chegou a é um marubozu também mas é um marubozu menor do que o segundo e ele não chegou a tocar no fechamento aqui do segundo marubozu certo mas o comportamento é similar ao primeiro padrão clássico então tem a mesma uma equivalência ou quase uma equivalência de força esse aqui é um padrão até mais forte do que o clássico porque o segundo candle o terceiro candle aqui ele tem ele fechou abaixo do fechamento do segundo candle aqui isso dá mais força isso indica mais fraqueza em relação ao gap e ao fechamento do gap que deveria se caracterizar ou se concretizar ou tentar se concretizar por conta do primeiro marubozu que indicaria que isso seria feito seria um bootrap foi identificado aqui um bootrap por conta desse segundo candle e aqui também e aqui também só que esse aqui é mais forte porque ele nem fecha no na abertura no fechamento ele não fecha ele fecha abaixo do primeiro aqui né do primeiro marubozu ele fecha abaixo do primeiro marubozu então ele acaba sendo mais forte por conta disso então veja que são variáveis do padrão são essas variáveis aí básicas que ocorrem é tem que ser marubozu né não pode ser candles de indefinição tá parecido aqui Leandro a gente tem aqui perdão deixa eu colocar aqui a gente tem aqui um marubozu deu um gap só que foi um candle de indefinição um candle menor aqui teve um outro candle aqui positivo menor muito parecido só que são tamanhos menores mas como o tamanho não é de marubozu e são candles aí mais maiores esse candle pequeno de corpo cheio mais pequeno ele se torna um candle de indefinição a gente tem candles de indefinição como esses como martelo etc ou positivo tudo bem espiritópe positivo etc mas quando eu não tenho sombras ou sombras muito pequenas é um espiritópe sem sombra aqui no caso né então eu não posso julgar que isso aqui é um marubozu pequeno porque ele é muito pequeno né se fosse marubozu então como é um candle de indefinição ali naquele caso candles de indefinição numa onda de baixa se aparece candles de indefinição indica indefinição contra antagônica ao movimento predominante da onda ou seja onda de baixa candle de indefinição apareceu doji spin top etc a tendência é o preço ele subir dependendo do contexto pode ser muito pouco etc certo então não pode a questão de tem que tomar cuidado né tá tendo uma similaridade ali nos dois candles que é candles pequenos fecha no mesmo nível né o fechamento é igual pra cá fechamento é igual pra cá né é mas é um candle de indefinição e por ser um candle de indefinição ele tende fazer o movimento pra cima e ao contrário dessa característica psicológica dos dois marubozus que tende a culminar o movimento de queda tá tende a culminar no movimento de queda e fazer a continuação então do preço a gente tem aqui os intensificadores tá quanto maior o tamanho do primeiro candle né mais forte será o padrão então temos aqui o marubozu se é um marubozu maior né mais forte será o padrão portanto a gente sabe que o marubozu quanto mais forte mais quanto maior mais forte ele será claro que vai depender do contexto você tem que determinar por meio de uma estratégia que funcione para determinar o contexto eu tenho a minha estratégia ultimate eagle signals ministro curso sobre ela etc quanto que é quanto tá quanto menor for o tamanho dos marubozus positivos segundo terceiro candle em relação ao primeiro marubozu negativo mais forte será o padrão claro né você tem aí o marubozu negativo desse tamanho o marubozu positivo vamos dizer que ele é gigantesco isso ainda continuar válido o padrão em as brancas lado a lado de baixo já continua validado ainda mas ele é mais fraco porque o marubozu positivo ele é maior do que o negativo todavia se ao contrário eu tenho o marubozu negativo desse tamanho o positivo ele é menorzinho ele é menor então quer dizer você tem ainda o marubozu os dois marubozus negativos fazendo toda essa tendo esse comportamento e fechando dessa forma indicando falha de compra falha na pressão compradora indicando bear bull trap e além disso ele é menor do que o marubozu negativo não conseguiu aniquilar o gap ou prejudicar o gap de baixo então o padrão se torna mais forte mais forte ainda por conta dessa característica dos marubozus negativos dos marubozus positivos perdão esses dois aqui serem menores do que o marubozu negativo ok quanto maior o gap total entre o primeiro e o segundo candle mais forte será o padrão claro né você tem o gap aqui né daí você tem aí um gap maior ou seja um gapzão gigante maior mais forte será o padrão uma variável do padrão já falei de várias já estou falando dessas mas mais forte é o padrão ainda esse padrão ele é bem mais intensificado quando eu tenho essa condição aqui mais essa condição as três as três juntas né eu esqueci de colocar aqui a quarta opção aqui de intensificador do padrão que as três ocorrendo ao mesmo tempo ou seja a gente tem aí o candle negativo primeiro gigante ele é maior né do que o comum temos o gap para dois candles marubozu só que ele é de menor tá ah perdão já errei aqui a gente tem o primeiro candle que é gigante bem maior né um marubozu maior a gente tem um gapzão gigante gigante aí né gap gigante mas os marubozus negativos positivos eles tem tamanho menor do que o primeiro marubozu negativo o tamanho do do primeiro candle quanto maior mais forte então ele já tem um tamanho maior fora do usual marubozu quanto menor for o tamanho dos marubozus positivos aqui mais forte é o padrão já expliquei porque e aqui quanto maior o gap a gente tem esse gapzão aqui maior então as linhas brancas lado a lado de baixo a mais forte que tem seria nessa característica então veja que é um detalhe onde aumenta a força do padrão coisa que poucos abordam sobre candlesticks mas estamos aí revelando são 16 anos que eu tenho de mercado financeiro e sobre candlesticks a questão do contexto eu já expliquei para vocês aí que vai depender do contexto para você determinar se esse padrão vai ser válido então se está numa tendência de baixa a probabilidade de continuar caindo o padrão é válido se ocorrer nesse ponto se for uma correção de alta o padrão ocorreu é para cima então o padrão é inválido vai continuar a tendência de baixa iniciou o padrão de continuação ocorreu aqui a probabilidade é cair isso é autenticado pelo padrão o mercado cai mais ou seja você vai ter que ter uma estratégia que determine o contexto para você então pessoal vou finalizar a aula por aqui porque eu ensino tudo de maneira avançada sobre candlesticks porque não são suficientes para que você consiga ganhar dinheiro no mercado é muito mais complexo do que isso comprovar uma estratégia é muito difícil eu tenho a minha estratégia que funciona você pode aprendê-la no meu curso ou contratar o grupo secreto de sinais que é de graça para quem faz o curso onde basta seguir os sinais onde eu uso essa estratégia que funciona por menos de 19 mensais você consegue o grupo entrar para o grupo para vários mercados criptomoedas, ações forex mercado futuro e também convido vocês pessoal a virem aqui no meu site que está lançado agora e vai ter cerca de 300 artigos mais até sobre psicologia do trader filosofia do trader enfim está bombando isso é tão importante quanto as técnicas e estratégias você pode ter a melhor estratégia do mundo você não vai conseguir executar a estratégia se você não tiver a filosofia e psicologia avançada e o seu emocional treinado orientado por esse conhecimento psicológico e de nível filosófico também então vocês podem vir no meu site na parte de artigos vão achar vários e vai ter cerca de uns 300 artigos que eu vou estar colocando no site vai ter um conteúdo de psicologia do trader avançadíssimo para todo mundo destrutar então é isso pessoal vou ficar por aqui muito obrigado até a próxima até a próxima